Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo sempre muito feliz de estar ao vivo aqui na Rádio Mundial e hoje na companhia do Pedro que está na mesa, ele mandou um alô pra todo mundo, um abraço, tô aqui com meu filho Vitor também e hoje eu queria falar sobre espíritos obsessores, por quê? Na terça-feira, se eu mapa pra uma cliente minha e ela me relatou um sonho, ela falou, olha que eu tô um pouco preocupada porque eu sonhei, enfim, no sonho eu vi um espírito, uma coisa muito ruim, muito negativa, entrar no corpo do meu marido, ela falou assim, parecia filme, esses filmes de terror e eu sabia que eu tava sonhando, ela entendeu que ela tava sonhando e quando ela acordou ela tomou um susto porque ela segundo ela, ela conseguiu visualizar uma menina, ela ela falava, Mônica, a menina era feia demais, na, bem na, na minha cama, na frente da minha cama e ela se assustou e começou a gritar e todo mundo acordou pra poder ajudá-la. Aí eu falei, vou fazer um um programa sobre espíritos obsessores. Na verdade, no caso desse sonho que eu acabei de relatar, se eventualmente ele mudasse uma postura, acontecesse alguma coisa com ele diferente na semana, na semana seguinte, poderia ter sido até algo viável pra gente falar de obsessor. E o que que é obsessor? Obsessor também, ele pode ser considerado como se fosse um encosto, que muita gente diz, né? Acho que eu tô com encosto, as coisas tão difíceis, estão atrapalhadas, mas realmente existe o espírito obsessor? e eu queria fazer uma, um, a gente vai conversar sobre isso, que até no caminho, antes de eu entrar ao vivo aqui, eu tava falando pro meu filho, é complicado quando você acha que o outro está obsediado. Como é que eu sei identificar? É uma questão muito de postura também, né? Eu me lembro da minha mãe, eu com 14 anos, 13, 14 anos, ela disse que eu estava com encosto, que eu tava com problema, porque a minha geração adorava muito rock e eu adorava usar jeans, camiseta de rock e tudo, ela falou, não, minha filha me levou pra uma mulher pra fazer até uma limpeza espiritual. Por isso que eu falo, a gente tem que ter bom senso, né? De também, de entender o que que faria uma mudança na pessoa ou a pessoa entender que ela está com algum obsidiado, né? Por isso que eu quero fazer esse programa hoje. Mas o que pouca gente sabe é que além dos obsessores desencarnados, ou o encosto, alguma coisa assim, também existem os obsessores encarnados. Eu fico muito mais preocupada com os encarnados com que os desencarnados. Ou seja, já aconteceu de você estar perto de alguém e você se sentir cansado, como se alguém tivesse roubado a tua energia, como se tivesse vampirizado a tua energia, pode ser um obsessor que esteja junto a você. O Allan Kardec explicou sobre a obsessão. Ele diz que é uma influência malévola e pode acontecer, então, de um espírito desencarnado sobre o encarnado e entre um encarnado pra outro encarnado. Ou seja, a mediunidade é um meio para eles se manifestarem. E na sua falta, quem não tem mediunidade, esses espíritos, esses obsessores, eles vão tentar outras maneiras para te perturbar. Então, eles acabam exercendo realmente uma influência sobre certas pessoas e eles acabam ficando até presos a uma estrutura espiritual. Então, quais os sintomas que a gente tem quando a gente pode estar obsidiado? Algumas pessoas sentem que estão irritadas, tem vontade de chorar, falta de atenção e concentração, dor de cabeça, náusea, sintomas de algumas coisas relacionadas a processos alérgicos na tua pele, falta de ar e até aquela sensação de invasão da nossa psique. Mas aí eu acho que é mais uma vampirização espiritual, uma tentativa de te roubar energia do que especificamente um obsessor. Quem que o obsessor, ele tem vontade de pegar ou ele tem vontade de se manifestar ou ele teria vontade de se encostar? Geralmente são aquelas pessoas que ficam remoendo os problemas, as pessoas sempre mal-humoradas, as pessoas que não fazem o papel de apaziguar, mas estão sempre discutindo com os outros, aquelas pessoas que têm problemas de choques emocionais, com pressão de medo e também de culpa, aquelas pessoas que têm mau hábito do teu corpo. Geralmente ela passa dias, semanas sem tomar banho. Aquelas pessoas que poderiam estar suscetíveis a serem mais obsidiadas são as que são consideradas saudosistas e ficam dizendo que o passado foi o melhor tempo que existiu. Elas não conseguem perdoar o erro dos mais próximos, a casa está sempre muito suja e tudo que começam a fazer, eles não terminam. Geralmente a casa é escura, ela é uma pessoa que reza muito e está sempre chorando. Você vai encontrar na casa dessa pessoa imagens de Cristo crucificado ou daquela imagem onde Jesus só tem a imagem, o desenho da face de Cristo e ele tem, ele tem o, ele sofrendo mesmo, ele sangrando, né? Ele, com aquela imagem geralmente de muito sofrimento, com muito sangue escorrendo, algumas pessoas elas acabam tendo lixo acumulado em casa, então elas não conseguem retirar o lixo das casas, começam a ver vultos, começam a ver espíritos, em alguns casos elas começam a beber também. Isso sim, ela está obsidiada. Geralmente as pessoas que são obsidiadas, elas tendem, existe uma tendência a elas terem forte depressão, são maníacos depressivas, em alguns casos a gente encontra também pessoas com problemas de esquizofrenia. Eu estava conversando com meu filho antes de entrar no ar, será que o obsessor, a gente estava tentando trazer esse programa para você mesmo discutir em casa depois, será que o obsessor, ele levou a pessoa a esquizofrenia ou os processos de esquizofreniaco, de depressão, bipolar e outras, outras coisas que existem relacionados a processos de psicologia que você pode pesquisar depois? Ou isso levou ao obsessor chegar perto de você? Então, por melhor que seja o caráter de alguém, os motivos de obsessão, eles acabam variando e qual a intenção desses espíritos de te fazer mal? Por quê? Porque eles sofrem, então eles querem que os outros sofram também. Geralmente, sabia disso que o obsessor pode ser alguém da tua família que morreu? Aquela pessoa com muito sofrimento, geralmente eles ficam em meio impregnados no ambiente familiar. Se você teve uma tia depressiva, um irmão depressivo, alguém que possa ter se suicidado, alguém que teve problemas mediúnicos que não foram tratados, alguém muito, como eu falei agora em pouco, aquela pessoa que só vivia deitada, não queria saber de fazer um exercício físico, só reclamando, assistindo programas de TV, aqueles horrores que passam na TV à tarde, que eu detesto, aquela pessoa reclamona, resmungando, aquela casa escura, suja, maltratada, quando ela morrer, ela vai ficar ali mesmo. É o que os americanos, os europeus chamam de fantasma e dão muita risada sobre isso, brincam muito no Halloween, mas para nós brasileiros, esse índice de acontecimento relacionado a você ter um processo de um espírito obsessor é muito mais forte. Eu fiz um atendimento essa semana para uma brasileira que está na Alemanha, ela falou, Mônica, é muito difícil para nós europeus, para nós europeus não, se bem que ela está lá quase 20 anos, entender esses processos de obsessores, eles têm uma questão do ateísmo, o agnosticismo é muito mais forte na Europa, então eles não conseguem entender como é que um obsessor pode chegar a encostar em alguém e trazer tanto malefício para aquela pessoa, por isso que eu sempre digo nos meus atendimentos. Ponto número um, procurar um psicólogo e um psiquiatra, caso você está chorando, está com depressão, está ouvindo vozes, está com muita dor de cabeça, chora o dia inteiro, super depressiva, vamos tratar isso primeiro, isso pode ser também uma depressão, não precisa ser necessariamente um obsessor. Não é que eu estou criticando, mas tem muita gente que eu conheço, que estuda sobre espiritualidade, que faz atendimento e consultas, elas dizem que você está com obsessor, com encosto, vão pedir para fazer um trabalho, muitas vezes elas nem fazem esse trabalho, você paga aí três, quatro, cinco mil, nove mil, dez mil para tirar o obsessor, na verdade você pode estar passando por uma depressão, não faz o tratamento psiquiátrico, na verdade é psicológico, talvez psiquiátrico, dependendo do grau desse sentimento, mas a gente pode condicionar a você tomar seus passes num centro espírita ou no centro de umbanda e também fazer um tratamento psicológico, os dois são muito bem aceitos, entende? Eu acho que a gente tem que ter a questão espiritual e também a questão da materialidade, né, desse conhecimento que a gente tem, às vezes a pessoa precisa de um médico, precisa de um remédio também, né? Para Kardec, esses espíritos obsessores, eles podem atormentar durante um período da vida até as pessoas mais lindas, corretas, honestas e ela pode sofrer algum tipo de problema. como é que a gente consegue se preservar de um espírito obsessor? Você tem que se tornar mais paciente do que ele, você pode cansá-lo e ele vai entender que com você não tem meios dele exercer esse fascínio sobre você. Por isso que eu falo, para mim eu acredito muito mais nos espíritos obsessores, os vivos, as pessoas obsessoras, do que necessariamente aqueles espíritos, os ditos desencarnados que encostaram em você e te provocariam esse tipo de situação. Geralmente as pessoas que têm os obsessores, elas não querem ajuda. Outra coisa que eu notei, pessoas muito simples, pessoas mais simples que vocês, há uma expectativa delas acreditarem, estarem sendo mais obsidiadas. Então, dependendo do grau intelectual que ela tem, de escolaridade, ela consegue se libertar desse tipo de situação. Geralmente em pessoas mais simples, com pouca escolaridade, elas estariam mais suscetíveis a terem uma influência de obsessores. E basicamente uma pessoa que acaba incomodando todo um grupo, às vezes ela constrange os outros, ela choca o bom senso, de repente ela pode aparecer com alguma situação que pode chocar as pessoas, acaba afastando todo mundo, ela fica sozinha, ela acaba sendo uma pessoa que vai viver sozinha. Como eu disse para vocês, ela pode beber, ela tem maus vícios de corpo e em casos mais sérios, podem ocorrer realmente ela ouvir barulhos, vozes, ruídos, sensações de choros. Agora, de choro. A questão do obsidiado, quando ele está sendo obsidiado por uma pessoa encarnada, é até muito mais comum do que a gente imagine, porque ela acaba extinguindo a energia da pessoa e isso acaba acontecendo através de contato, através de uma amizade. Por exemplo, pessoas que ficam tentando de convencer que a religião delas é melhor que atua, te incomodando mesmo, chegam a ser fanáticos, existem obsessores que são fanáticos. Espíritos encarnados que tentam te obsidiar, como é comum também, elas sonham que você está numa situação de morte, ela diz que você está acompanhada de animais, de aranhas, de animais, de insetos, ela sonha com isso, ela diz que tem o dom de ver espíritos sofredores ao teu redor, ela está sempre tentando investigar a tua vida, é uma mentirosa, quanto mais, ela mente, mente para ela mesma e mente para os outros, sempre transmite comentários desfavoráveis que vão causar desavenças na tua casa e ela é uma, pode-se dizer assim, de certa forma, a pessoa que é uma, ela tem esse espírito de obsessão para você sendo viva, ela começa a plantar informações mentirosas, é aquela pessoa que diz assim, olha, estão falando que você fez isso, 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 e é uma grande mentira, na verdade, ela está plantando, e outra coisa, geralmente quem tem essa expectativa de obsidiar alguém, ela diz que sua casa está com problema, que ela sonhou com isso, ou a energia está muito baixa, começa a abrir a boca toda hora dizendo que você está carregada, que você está pesada, e de repente você está de boa, você está bem, você está ótimo, você está de repente querendo trabalhar, por isso que eu falo para vocês, gente, para você ter um encosto, se você está bem, se você está trabalhando, você acorda todo dia, toma o seu banho, vai trabalhar, chega em casa cansada, vai assistir sua TV e vai dormir, não tem como você estar com encosto, gente, você não pode justificar a falta de um namorado, ou a falta de um problema, ou um problema financeiro, ou a falta de trabalho, porque você está com encosto, então tudo virou encosto, o que eu estou sentindo muito é isso, recebo muito e-mail falando sobre isso, Mônica, eu acho que eu estou em encosto, não arrumo um namorado, meu Deus, gente, primeiro, a gente tem uma condição aí, social, há uma expectativa em se afirmar, que existem 10 mulheres, 12 mulheres, até 15 mulheres para cada homem, quer dizer, é uma disputa desigual para você conhecer um rapaz, e outros fatores também, né, nem todo mundo aí se predispõe a ser hétero, né, quer dizer, a gente também tem esses outros fatores, por isso que eu falo, não é porque você está namorando, que você está com encosto e toca fazer trabalho para poder, é muito mais saudável você pagar um psicólogo, por exemplo, para entender os erros que você pode estar cometendo, tentar melhorar e se disciplinar para você conhecer uma pessoa legal, né, por isso que Allan Kardec, e eu uso as palavras dele quando ele fala, qualquer tipo de problema que você tenha nesse sentido, é, pode acontecer muito mais com pessoas que têm pouco esclarecimento, então, tente se aperfeiçoar, tente estudar, não fique enfiado em casa, sem ter contato com o mundo, isso é muito prejudicial, sabe, sai um pouco, por exemplo, eu de segunda a sábado, eu faço os meus atendimentos na minha casa, tô conversando com, entre, entre seis a dez pessoas por dia, então eu fico o dia inteiro conversando com, com pessoas, no domingo eu faço questão, a menos quando não dá, mas eu faço questão de vir aqui para Paulista, eu dou a minha volta, eu passeio, vejo vitrine, almoço, janto, brinco, converso, vejo, vejo, tenho contato com as pessoas, para você não ficar muito bitolado em casa, isso é altamente prejudicial, e isso pode favorecer realmente você ter uma presença de um espírito obsessor, caso você não tenha um astral legal, né? Outra coisa que é importante também, como eu falei para vocês, muitas questões relacionadas aos obsessores, podem estar ligados aos processos familiares, então existem obsessores na nossa família, é muito provável, mesmo você sendo uma pessoa pacífica, mas se você tiver perto de alguém que tem uma espiritualidade para baixo negativa, isso pode tornar você uma pessoa com questões relacionadas àquela pessoa, tanto viva como morta. Outra coisa que me perguntam muito, depressão e mediunidade. Muitos confundem a depressão com mediunidade, e é por isso que os centros espíritas estão apinhados de pessoas depressivas, porque muitos acreditam estar sob a ação de um espírito obsessor, mas em 90% dos casos não é verdade. Na verdade, a pessoa passa por um processo depressivo, por N fatores, por uma separação, por um estresse, pela morte de algum parente, pela falta de emprego, mas muito poderia ser tratado através da psicologia. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, um em cada cinco indivíduos são afetados pela depressão, que vai atingir pessoas na faixa dos 30 aos 50 anos. Interessante, né? A OMS também reconhece que a gente tem que respeitar a espiritualidade. Não estou discordando de quem... Alguém pode estar me ouvindo e falando, Mônica, você quer dizer que espírito obsessor não existe? Existe. Pela quantidade de e-mails que eu recebo, comentários no Facebook, é todo mundo acredita que qualquer problema é um problema de encosto ou de espírito obsessor. E muito a gente tem que entender que muitos males dos quais passamos, muito nós também, nós motivamos para que isso estivesse acontecendo. E eu vou dizer para vocês, olha, semelhante atrás semelhante. Ou seja, não existe nenhum procedimento material, nenhuma fórmula e nenhuma palavra sacramental que tenha o poder de afastar os espíritos obsessores, sejam eles desencarnados ou encarnados. Você tem que ter força de vontade. Força de vontade para você tomar uma atitude e sair dessa situação quase morta em cima de uma cama. Você está me ouvindo? Ouve com carinho. A vida é única, gente. A vida é muito cara para você passar seu dia enfiado, deitado numa cama. A vida é muito linda para você ficar na situação. Você tem que fazer um esforço para sair desse movimento. Ou procura um psicólogo. Antes que você gaste 10 mil reais, 8 mil reais, 6 mil reais com uma vidente ou convidente, procura um psicólogo que com a medicação certa, você vai melhorar. Aí você vai dizer, Mônica, você está dizendo que não tem? Tem espíritos obsessores, mas até a OMS se manifestou. A cada cinco expectativas que se tenha, um realmente é. Os outros quatro é um tratamento psicológico que precisa. Então a gente não pode atribuir a ação direta dos espíritos para todo o desabor que esteja acontecendo na tua vida. Muitas vezes os problemas são a consequência de uma negligência ou da imprevidência. A gente sabe que 35% da população mundial tem experiências místicas, né? A medicina aceita esses fenômenos, mas a gente não pode descartar também a possibilidade que a pessoa precisa de um tratamento. Não se faça de coitadinha ou de coitadinho. Peça ajuda. Se você tem mediunidade, existem centros kardecistas, centros de um bando do candomblé, ou de repente não é isso que você busca, você quer ter uma sociabilização através da religião, através do evangelismo, das igrejas evangélicas, através do budismo. Veja o que há de melhor. Mas o ser humano não pode ser uma ilha. Você tem que entrar em contato com outras pessoas. É só conhecendo o outro que a gente também se conhece. Tenta se convencer de que a vida é tão cara, ela é tão única, ela é tão maravilhosa. A cada dia ou a cada ano que eu tô envelhecendo, eu agradeço ao Deus e aos meus anjos que eu continuo uma pessoa feliz. Que bom viver, que bom ser útil pra sociedade. Se você se viu num momento de crise, tire o S e crie. Crie uma alternativa. Não se faça de coitadinha. Sabe por quê? Quando você morrer, você vai ser o espírito obsessor do teu filho, da tua filha, do teu ex-marido que você deixou. Vamos reagir, pelo amor de Deus. A vida é muito cara e que esse tipo de conselho e pras pessoas que estão me ouvindo, que seja um grande motivador. Saia mais, seja feliz, corta o cabelo, pinta o cabelo, pinta as unhas da tua mão. Vamos nos animar. Joga fora aquela porcariada que você tem. Deixa na porta da sua casa. Você tem três, quatro ventiladores, tudo. Deixa, alguém vai precisar daquilo. Doe, doe, deixa na rua. Alguém vai pegar se tiver novo, se você comprou roupas. Faça uma doação, limpa a sua casa, deixa a sua casa voltar a respirar. Tira esses obsessores psíquicos ou espirituais da tua vida. Com certeza você, você nasceu para ser feliz, meu Deus. Essa é a intenção da gente e eu acredito que Deus, através do auxílio dos nossos anjos, guardiões, eles fazem que se coloque em prontidão para você conseguir vencer esse período difícil que você está passando. Nem tudo são obsessores, nem tudo são encostos, né? Vamos realizar, mentalizar esse positivismo. Tá bom, queridos? Nossa, falei muito, né? Fiquei até sem ar aqui de tanto que eu falei. Mas, olha, que nem eu falo para vocês, façam suas orações, tome seu banho de água e sal se você quiser, deixe seu copinho de água e sal lá na sua casa, vai tomar seus passes, faça suas orações e seja feliz. Para você não ser depois em espírito, aquela pessoa que possa vir a prejudicar alguém. Tá bom? Muito bem, eu deixo aqui um alô para todo mundo que está me assistindo agora pelo Face da Rádio Mundial. Estou muito feliz de fazer esse programa aqui, esse trabalho aqui na Rádio Mundial também e se você quiser, você me encontra no Facebook, você pode colocar na busca Mônica Buon. Não precisa colocar meu nome inteiro não, que ele é meio complicado para escrever. Escreve assim, Mônica B-U-O-N, Mônica Buon. Você vai cair na minha página oficial. Eu não sei quantas mil pessoas eu tenho lá, mas acho que 120, 130, realmente eu não me lembro. Você vai lá e eu estou sempre lendo o que vocês estão escrevendo para mim. Então, eu estou todo dia, eu estou postando as minhas, as minhas, meus comentários, as minhas sensações que eu tenho no dia a dia. Se você quiser entrar em contato comigo por e-mail m.buon.com.br e o telefone da editora, que você pode entrar em contato para tirar suas dúvidas, é no 011-4708-1950. Você pode falar com a Marcia que ela vai te atender com muito prazer. 011-4708-1950. Lembrando que os livros estão em todas as livrarias da Saraiva, que é uma parceira minha há mais de 30 anos. E o que mais que eu falo para vocês? Ah, que eu estou muito feliz de estar aqui mesmo, falando aí ao vivo pelo Face da Rádio Mundial. Semana que vem eu volto para mais um programa que eu quero abordar também sobre espiritualidade. Muito obrigado pela paciência, fiquem com Deus, uma ótima semana sem encosto, né? Chega de encosto, nada de encosto para essa semana e um beijo grande até domingo que vem para mais um programa. Mônica Bonfilho. Namastê, gratidão, obrigada.